António Feliciano de Castilho foi homenageado pela Câmara Municipal de Águeda. O espólio pertencente à coleção do Comendador Silvio Henriques foi colocado à disposição do público na sala polivalente da Biblioteca Municipal até ao dia 28 de fevereiro. A inauguração aconteceu a 28 de janeiro, estando presentes o Comendador Silvio Henriques, a vereadora Elsa Corga e o historiador Denis Ramos. No dia 1 de fevereiro, teve lugar a palestra intitulada Águeda nas Palavras de António Feliciano de Castilho, com Denis Ramos, Manuel Farias e Eleutério Santos. Durante o tempo da exposição, são várias as escolas que visitam a Biblioteca com o propósito de aprenderem um pouco mais sobre este literato oitocentista. Fazemos algumas dinâmicas lá fora para tentar dar alguma perspectiva mais enquadrada daquilo que eles depois visitarão cá dentro. Toda a dinâmica do exterior até o interior tem um fio condutor que é tentar mostrar uma exposição que seja mais apelativa, mais dinâmica e daí foi a estratégia que nós arranjamos com diferentes metodologias. A última dela é inclusive recorrendo à internet, porque o António Feliciano de Castilho tem uma página de internet no Facebook e assim, de uma forma mais apelativa, mostrar os aspectos mais salientes e mais curiosos da sua vida, que também foi polémica e mostrar no fundo porque é que nós temos aqui esta homenagem, até porque ele esteve exilado uns tempos na Castanheira, na Castanheira de Boga. As visitas das escolas têm essa mais-valia, é que nós podemos brevemente trabalhar e moldar o próprio recurso de visita em função de quem nos visita. No final de tudo, fizemos uns marcadores alusivos à exposição em braile com o nome de António Feliciano de Castilho, que as crianças levarão para casa e até servir também como forma de divulgação para os seus familiares também poderem vir cá visitar a exposição até o final do mês. Eu não lhes faço muitas perguntas, mas noto pelas reações deles e pelos sorrisos que levam daqui, eles saem com um sorriso na cara, por isso eu parto do princípio que o objetivo está a ser conseguido. Legenda Adriana Zanotto